Na cabana de Aurora, Guilherme diz a Cacilda que a ama. Cacilda diz que ama ele também. Cacilda diz que muita gente pensava que não era possível deles começarem uma nova vida juntos. Guilherme beija Cacilda e os dois estão felizes juntos. Rosélia chega ali e avisa a eles que sua mãe vai se casar com seu brátio. Estrela diz a Cacilda e Guilherme que Vitor Manuel e ela vão se casar também. Cacilda e Guilherme parabenizam Estrela e é mostrado um flashback de tudo o que aconteceu quando Estrela conheceu Vitor Manuel. Esperança comenta com seu pai Antônio de Rosélia que está gritando para todos do casamento de Crisanta e Brátio. Estrela vai ter sua madrinha junto com sua mãe e seu pai. E avisa aos padrinhos que Vitor Manuel a pediu em casamento. Todos ficam felizes. Estrela conta que vai casada que há uns 15 dias. Cacilda comenta com a Aurora de quando estava louca e vivia fugindo da casa dela ali na vila. A Aurora diz a Cacilda que pensou que ela não se lembrasse de nada de quando estava louca. Mas Cacilda consegue se lembrar de tudo. Ela ainda conta que ficou muito mal quando viu o Leon matar a própria esposa. Cacilda diz que quando fugia se sentia feliz em seu mundo de fantasia. Dias se passam. Guilhermo e Cacilda vão até a mansão de Ponta de Pedras. Os dois comentam de tudo o que passaram. Guilhermo diz que pensou que nunca iriam ter paz. Mas agora estão todos juntos e tranquilos. Cacilda diz a Guilhermo que sabe que apesar de tudo, no final do caminho, sempre ele estará. Guilhermo diz que a ama. Cacilda diz que o ama eternamente. Os dois se beijam felizes por finalmente estarem juntos e em paz. Vários convidados estão a caminho em suas lanchas para o casamento de estrela. Todos chegam até a igreja da vila. Luz diz a Vitor que ele é o mais bonito de todos. Oriana diz a Santos que a igreja está muito linda. Santos diz a Oriana que Cacilda e Aurora decoraram ali. Santos elogia sua esposa pela atitude dela como engenheira de fazer um asilo para os velhinhos. Oriana agradece ao marido e o beija. Marco, Túlio e Heleninha estão juntos ali na igreja. Eles se beijam. Estrela pede a Guilhermo e Antônio que a levem ao altar. Eles a levam até o altar e pedem a Vitor que faça Estrela feliz. Estrela feliz.